São as baladas do Dr. Paixão São, sim, senhora Bom dia, doutor Olá, bom dia Hoje vamos responder a um pedido de balada enviado por Letícia Cantal para o Facebook oficial das baladas de Dr. Paixão que fica em facebook.com.br Baladas Paixão Faça como a Letícia Envie o seu pedido de balada Pode ser uma balada de amor por alguém Pode ser por um animal de estimação Pode ser por um objeto Sei lá, por um tacho Por um penico Mande o seu pedido de balada seja para que utilidade for e Dr. Só, à sexta-feira, irá interpretar um desses pedidos Bom dia Bem-vindo Olá, bom dia, Dr. Só Bom dia, Dr. Paixão e restante de equipa Muito bem Hoje temos um pedido, então, de Letícia Cantal que diz o seguinte E eu vou pedir, desta vez vou pedir a Dr. Só que faça a banda sonora em direto da leitura da carta Ele vai dedilhar Vamos a isso Olá, Dr. Paixão Gostava que fizesse uma balada para o meu namorado, Ricardo Conhecemos este ano nos ensaios das marchas populares e fazemos dia 18 de setembro cinco meses de namoro e pronto, basicamente queria dedicar-lhe uma balada só porque ele é muito fofo e tem uma imensa paciência para me aturar e eu gosto muito dele Conhecemos-nos nos ensaios da Marcha do Lumiar mas acabámos a marchar noutros bairros Eu, em Santa Ingrácia ele namoraria O que mais gosto nele é o sorriso ser brincalhão e atencioso O nosso primeiro encontro foi numa padaria portuguesa Normalmente, quando vemos um filme juntos em casa acaba com ele a ver sozinho porque, entretanto, adormeci no sofá Uma coisa que sei que ele não gosta e queria que ele me desculpasse Por isso, vai daí o doutor sobe com isto e confeccionou uma marcha popular É isso É verdade Sempre fui fã de coisas fora da época Canção de Natal no verão marchas populares em setembro E é o que vai acontecer É o que vai acontecer agora Nós vamos ter que cantar, não é? Mas por isso é que a tua vendima não dá nada Foi sempre que a tua vendima fora da época É isso Em março não dá jeito Para não colheres as evas Em março Uma marcha popular Então, isto vai requerer um couro popular Como se tivesse Enquanto eu me preparo Vamos ter que ser ao IOI, não é? Ao IOI Diz que sim É uma coisa que se diz muito Uma coisa que se diz muito nas marchas é ao IOI E, portanto Convidam-te para tudo Nunca te convidaram para ser padrinho de uma marcha popular Tenho ideia que já me convidaram mas por alguma razão Nesse dia não podias, não é? Ou eu posso me ter esquecido e não apareci Ou então, possivelmente não tinha tempo É possível, não é? É possível É possível Então vá Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos ouvir isto Interpreta uma marcha para Letícia Quental Mal te vi no Lumiar Eu disse assim Um dia ainda has de marchar Só para mim Longe de imaginar Que um rapaz tão popular Me fosse dizer que sim IOI, IOI Ao IOI Ao IOI Ao IOI Ao IOI Ao IOI Dás-me cá um madrigo IOI IOI Essa tua alegria Vai de santa em graça até à moraria Encontrámo-nos à mesa com certeza Na padaria portuguesa Desde então Ai que delícia Somos Ricardo e Letícia Tudo acabou em beleza Enfrenta a televisão Ah pois não Tens paciência de santa O meu encanto Desculpa se adormeço Mas de ti nunca me esqueço Sonho contigo entretanto Todos IOI, IOI Ao IOI Ao IOI Ao IOI Ao IOI Dás-me cá um bailarico IOI, IOI Essa tua alegria Vai de santa em graça até à moraria Vixe IOI, IOI Ao IOI Ao IOI Ao IOI Ao IOI Dás-me cá um bailarico IOI, IOI Essa tua alegria Vai de santa em graça Até à moraria Bailemos Bailemos Vai de santa em graça Até à moraria Aí está Bravo Bravo